13 de setembro de 2023, quarta-feira, 19h26, vamos dar mais um peguinho aqui no The Long Dark, continuar de onde paramos, estávamos aqui na igreja, pelo jeito o dia não amanheceu ainda, deixa eu dar uma olhada aqui no... Nosso menu, vamos pegar um fósforo, vamos dar uma olhada lá fora, o negócio está... O meu cara está aquecido, apesar de ter um frio da pega aqui, só que ele está com sede, eu nem ia jogar agora, eu ia jogar em off, para pegar bem a moral dos controles, do menu, a dinâmica do jogo, Mas, hoje está frio aqui, vai dar certinho para jogar, vai dar uma imersão no game, porque está frio na vida real, vai queimar o dedo, joga isso fora, cara... Ah, eu visei, né... Cara, vamos explorar... Vamos explorar, aqui o tempo está melhor, acabou de amanhecer, está amanhecendo ainda, pelo jeito... Não vejo sol... Eu tenho que dar um pouco de água para o meu personagem... Ou melhor, eu tenho que tomar um pouco de água... Vou tomar um refri, cara... É... Matou um pouco de sede, mas... Nada como água, né... Hum... Olha a cara do personagem... Está com fome também... Será que a gente come carne seca? Antibiótico... Atadura... Barra de granola... Isso deve ser bom... Eu não estou achando a garrafa d'água, hein, cara... Anzol... Água de sobrevivência e atadura... Registro 2... Ah, deve ser os locais que a gente passa, né... Cara, estou preocupado com a água... Nenhuma aflição... Que bom... Cadê aquela garrafa d'água que eu via? Rapaz... Vou fazer o seguinte... Vamos dar uma volta... Mas estou preocupado com a água lá... Não achei a garrafa d'água... Não sinto minhas mãos... Pô, o cara está com frio... Ele estava de boa... Acabou de sair um pouquinho aqui e já está... Com tudo esse frio, velho... Complicado esse game aqui, hein... O cara está morrendo de frio já, bicho... Vamos dar uma corridinha para esquentar... O cara está com frio, mano... Não sei se é para cá que eu tenho que ir... Aflição... Risco de hipotermia... Tão frio... Eu só quero deitar um pouquinho... Puxa, acabou de levantar... Consegue dar para fazer uma fogueira aqui, bicho... Vou tirar o suficiente... Complicado, hein... Fui pegar lenha lá e pedir uma marchadinha... Não tem marchadinha... Será que aqui passa? Cara, aguenta um pouco aí, bicho... Vamos ver o que nós... Consegue aqui para frente... Dormiu bem a noite toda... Já está ruim assim, hein... Cara... Será que esse jogo não tem mapa mesmo? Como eu estou moscando, bicho... Porque é foda, hein... Insígnias... Que que é isso? Explorar todas as insígnias desbloqueadas em andamento... Opções... Não sei não, hein... Parece que não tem mapa... E agora, para onde eu vou? Continuo reto... Vamos reto... Aguenta o frio aí, bicho... Já já nós vamos mudar um jeito... Não sei... Cadê o sol? É pior passar... Calor do que passar frio... Cadê o que eu acho? Cadê você, sol? Ai, como eu queria achar uma cabaninha, hein... Enconchegante... Com uma lareira... Com uma lareira... A música é legal, hein... Olha um veículo lá... Vamos ver o que a gente acha naquele veículo... O que é isso aqui? Uma caverna? Será? Parece que é... Olha aí... Essa fogueira podia ser queimado... Essa fogueira podia ser queimado... Isso aqui é um cara morto? É... É... Estimulador de emergência... Injeção de asteroides... Que proporciona um... Surto de energia... Tem mais coisa por aqui, ó... Lenha... Tem mais coisa por aqui, ó... Lenha... Levar... Levar... Mais lenha... Aqui, ó... Vou acender esse fogo agora, mano... O que é isso? Pena? Caraca, tem que mirar certinho, velho... Pena, não pesa nada... E essa pena aí, se eu não me engano, é pra fazer flecha... Vai, pega essa madeira aqui... Calma aí, amigão... Nós vamos acender o fogo... Mas a minha preocupação mesmo é com a água... Olha lá, ele tá com muita sede... Vamos ver se a gente acende o fogo aqui, ó... Oxe, não quer deixar eu acender o fogueiro aqui, cara... Por quê? Aqui, ó... Tanto lugar bom aqui... Vou pra ali e deixa... Acender com fósforo mesmo... Vamos resolver o problema do frio... Mas estou com um grande problema que é a água... Que eu não localizei meu galão de água... Você é sério? É muito frio para pensar... Fósforo de novo... Tava quase pegando... Vamos... Vamos... Passou de 75%, tem que pegar... Cinco minutos só... Obrigado por isso... Tá, agora vamos... Estudar aqui a questão da água... Baixa aí, pra ficar mais perto do fogo... Aqui tem mais fogo, ó... Os minutos ali, ó... Quatro, três... Rapaz, os minutos aqui voam, hein... Eu não sei como que põe mais coisa no fogo... Vamos ver se que eu... Se é por aqui... Deve ser aqui, ó... Fogo, passar tempo... Saco de dormir... Buraco de pesca... Lata reciclada... Acabou o fogo... Fogueira... Um minuto... Um por cento... Cara, os minutos aqui são estranhos... São... Como se fossem segundos... E eu não resolvi o problema da água, cara... Isso é minha preocupação, hein... Catalizador... Fósforo... Graveto... Jeans... Kit de costura... Lata reciclada... Munição de revolver... Caraca, mano... Será que eu tomei tudo a água aqui? Foda... Rapaz do céu... Comer aquela carne seca ali e o cara morre de vez, porque já está com sede. Mano, vamos andar. O cara está com frio. Aqui não vai ter mais nada. Vamos sair daqui. Cogumelo? Preciso matar a sede, putz, cara. Estou muito preocupado com essa sede dele, hein? Onde vai ter água aqui para nós? Tomara que tenha alguma coisa nesse carro aqui. Acho que esses carros aqui eu já lutei, hein, velho? Vamos ver o banco de trás. De repente... Ó, couro seco. Isso é importante. Ele está com sede e com frio, cara. Acho que é para lá que eu tenho que ir. Rapaz, como que falta água, bicho? Onde é que eu vou achar água, cara? Não dá para beber água do rio aí? Sei lá, de um laguinho. Olha ali, ó, água ali. Será que dá para pegar, cara? Nossa, esse aqui eu vou morrer. Eu já andei nesse local aqui, velho. Vou ter que tentar ir ali, mano. Perto daquele rio ali, sei lá, da... Debaixo da cachoeira ali, ó. Não vai se machucar, bicho. Vai devagar aí. Eu vou ali no rumo da cachoeira, ver se a gente consegue pegar água. Mas, pelo jeito, não vai dar, né? Ô, jogo, me ajuda aí, jogo. Eu estou pertinho da água, cara. Será que o meu cara vai morrer, bicho? No segundo episódio. Ficar com água, ficar com sede é ruim demais. Deus do que, porra. Ah, nem mira. Ah, mira sim. Água, por favor. Ai, que susto. Achei que era uma garrafa, velho. Opa, tem alguma coisa ali. Vasculhar, porta-luvas. Caraca, mano. Não tem água, velho. Antibiótico. Eu vou tomar estimulante aqui, mano. Vê o que vai acontecer. Oxi. Não tem opção de tomar. Caraca, velho. Morrer de sede. É feio, hein? No meio de tanto gelo aqui, ó. Tanta... Neve. O jogo não tá colaborando, hein, mano. Aí, ó. Ah, não dá pra mirar direito. Ah, não dá pra mirar direito. Eu vou tomar esse estimulante aqui, ó. Não matou a sede. E pelo jeito vai durar bem pouquinho também. O que que é isso? O que que é isso? Cheguei no fim da rua aqui, ó. Não passa. Não achei água. E não sei o que será de mim. Eu tô com três... Cansaço. Cara, eu tô com três problemas sérios. Que cansaço. Mano do céu. O que que é isso aqui? Tô com sede, cansado e com frio. Vou tentar acender o fogueiro e dormir um pouco. Vamos ver se tem essa opção. Acampamento. Fogo. Acende aí. Eu vi uma opção ali de saco de dormir. Vai, fogo. Pega na primeira, por favor. Ah! Oi. Eu tô tão frio. Eu... Durou muito pouco essa fogueira, cara. Os minutos ali são como segundos. Vamos ver quantos minutos. Cinco minutos. Tá, deixa eu apertar aqui de novo. Aqui, ó. Soco de dormir. Eu que caí no fogo. Queimaduras, velho. Sofri queimaduras. Que caraca, hein. Opa, aqui. Vamos dormir um pouco, cara. Vamos ver se dá uma esquentada. O problema é... Você desapareceu na longa noite. Eu desapareci na longa noite. Dias sobrevividos, 1. Local descoberto, 4. Mundo explorado, 1%, velho. Calorias queimadas. Distância viajada em quilômetros, 6, quilômetros e meio. Horas acordado, 13. Horas descansando, 13. Horas em ambiente fechado, 15. Horas a céu aberto, 11. Horas descansando a céu aberto, 1. Ah, mas, ô. Os caras não me deram água, mano. É doido, é? Morri, velho. Morri congelado e com sede. Caramba, velho. Pô, fiquei chapado agora, hein, mano. Vou ter que aprender a jogar essas coisas, mano. Como que pegava água? Eu não sabia. Vou parar por aqui. Até eu pegar o jeito de jogar. Não dá pra jogar assim, sem saber. Puts, mano. Morreu. É doido, hein? É doido. É isso aí, pessoal. Vou parando por aqui. Triste. Vou aprender a jogar isso aqui, cara. Beleza, então? Tchau, obrigado.